O SGB veio ao Canadá para participar do maior evento mundial do setor mineral, o PDAC-2023 Prospectors and Developers Association of Canada. Serão quatro dias de evento onde o Brasil vai apresentar o seu potencial de extração de minerais estratégicos. O PDAC acontece em Toronto, província de Ontário, a maior cidade e maior centro financeiro do Canadá. São esperados mais de 30 mil participantes de 130 países. Aqui, a missão oficial brasileira tem representantes do setor público e privado. A nossa presença aqui, já por tantos eventos paralelos que a gente pôde participar, demonstra o seguinte. Nós temos o sentido verdadeiro de que essa será uma edição extraordinária. Se Geossciência fosse futebol, o PDAC é a Copa do Mundo. Então, assim, é o principal evento mundial em termos de intercâmbio de informações, mostras de inovação tecnológica, discussões científicas, discussões políticas. O Brasil é um potencial de mineração e temos, sim, a atenção de diversos países, de diversos mercados. Então, realmente é uma oportunidade ímpar, singular, para todo o serviço geológico de qualquer país participar do PDAC. O PDAC é uma plataforma de negociações e captação de investimentos para a promoção de um setor mineral globalmente responsável e sustentável. O SGB trouxe para o PDAC dados que tratam das oportunidades para a produção de minérios no Brasil. Pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil apresentam os estudos a investidores, organizações governamentais e entidades representativas da indústria mineral. O Serviço Geológico do Brasil está representando o Ministério de Mineração e Energia juntamente com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral e a Agência Nacional de Mineração. São várias delegações do Brasil que estão participando aqui para fomentar a mineração no Brasil. São vários aspectos que estão sendo tratados, diversas reuniões que o Serviço Geológico do Brasil está participando, publicações e apresentações que estamos fazendo durante esses quatro dias do evento. Nossa expectativa é que através de múltiplos contatos e principalmente as informações geradas pelo SGB, com as exposições feitas aqui, excelente padrão técnico, nós tenhamos atendido a demandas que poderão ter desdobramento em investimento.